Passando mais uma mancha 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 Ai, tô correndo muito Mostra o que é velocidade pra guardar Baby, eu sei fazer Eu sempre abrigo de tudo O que o rival passou Essa lataria de furor Eu deixei o big fan Não falo isso porque ele é muito gordo Venha no tempo do bronze Me interessa no tempo do ouro E até o que te fez bem Começa com a letra D O que eu quero de você Começa com a letra B Yeah